Ha 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 Ela é do toque Sabe o que ela é, Jorginho? Problemática Puxou, cortou, raspou É seu estilo de viver E aí, meus amores? E aí, meus amores? Ai, Juju Ai Partiu PG Cartodromo Estou apaixonado nessa vida E quando ela empina Será que se vou ver Estou apaixonado nessa vida A pezinha da Juju igual o meu Tatu As pessoas saem de shorts Segunda Está frio Caralho Foi uma preguiça de voltar lá em casa Porque minha jumpa é maior Estou apaixonado nessa vida E aí Estou apaixonado nessa vida Estou apaixonado nessa vida Olha a pinça! Tem que ser vista, tem que ser lembrada Quem me viu mentiu, quem me ouviu falou a verdade Então, vamos lá Olha o caminhão de Oxum, passando na rua Vai reclamar também Cara, estou muito puta, né, minha? Estou muito cuidada Em Santos, existe uma página chamada Vivem de Santos E essa página não é a primeira vez Já sei lá quantas vezes já foi postado Os moradores da cidade gravam a gente passando com a moto XJ, Hornet, grava e manda pra eles reclamando do barulho da moto Porque esses jovens não tem o que fazer Que ficam andando de moto Véio Mas tem problema O bar de cima do Rio de Janeiro Somos da cidade dos velhos É a cidade dos cintosos É a cidade dos cintosos É a cidade dos velhos É a cidade dos velhos É a cidade dos velhos E só dá uma noção Ah, é a diferença O engraçado é que a gente tem que adorar Escutar os forrós da terceira idade Escutar a bosta de carnaval que eu odeio Na rua É sei lá velho O que o povo quer O povo quer que os jovens vá usar droga Quer que o povo Vá roubar, usar droga Porque quando a gente tá andando de moto A gente tá fazendo nada que fugir de ninguém Velho A gente só tá fazendo o nosso rolê A gente comprou, a gente pagou com esse dinheiro Essa porra é cara Você paga um documento, IPVA E não é barato não, galera Não é barato você se manter uma moto Agora, você não poder dar o seu rolê Você não poder se divertir Porque existem pessoas que reclamam de você andar na rua Pensa comigo Se você tem um carro E a pessoa chega pra você e fala assim Olha, eu quero que você ande Com o som do seu carro de carro Tu não vai gostar, velho Você compra o seu carro Porque a situação só dentro do meu carro É um bem material seu Você compra o seu suor Mas eu tô com muita gente, velho Ah, por que colocar o escapamento barilhento Mas vai ser barilhento sério Já viu o trânsito que tava na cidade, ó, agora? Eu lembro Vazio Mas durante a semana Já viu como que é o trânsito dessa cidade? Tá uma loucura Aí você vai passar os carros do Tive, ó Vou mostrar pra vocês Esses dias ali Na avenida aqui da praia Da São Vicente Com o Santos Eu parei no 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 Semapro O ônibus E o meu amigo parou do meu lado Aí o ônibus Foi sair Jogou a traseira nele A moto dele Caiu em cima da minha E nós dois fomos pro chão O que que o ônibus fez? Foi embora Foi embora, galera Não deu uma assistência O cara simplesmente vazou É... Graças a Deus não fez nada na minha moto Só deu uma raladinha ali embaixo Mas, mano Se eu fazendo barulho Se o meu escape Fazendo barulho Do jeito que é Os caras não vê Te atropela Passa por cima Agora as pessoas Querem que eu Onde silencioso Não dá, velho Não dá Você tem que ser vista Você tem que ser ouvida Dá pra passar por um corredor Quando você tem Barulho É... Maior As pessoas abrem Pra você passar Porque senão As galera Fecham seu caminho Os carros te fecham Não dão um seta Pra virar É... É foda, galera É foda Por isso que a gente usa Aqui na cidade O escavamento esportivo A galera fala Ai, por que que não pega a pista? A gente pega a pista A gente sai Fazer rolê na estrada também Só que Só que Não acontece Não é sempre que a gente tem grana Pra tá Ah, vou pegar minha moto E vou dar o rolê Só na estrada Não Porque eu uso a sua moto Quando eu sou só no tio O dia a dia Você quer utilizar O seu dia a dia Pra ficar Com o rolê Com a sua amiga Com seus amigos Acho que Essa página É viver de Santos Tem que repensar um pouquinho Em vez de só criticar Os motociclistas E também Postar A nossa versão Sabe? Tipo Chegar a conhecer a gente Chegar a conhecer Não ter só Esse senso de crítica Que tem Tem aqui em Santos Ah, só isso Porque é uma suqueira Não sei o que Não sei o que Pô Conhece o nosso lado Conhece o porquê A gente tem esse tratamento barulento É... Sabe? É... É isso galera Me quero falar Essa é a minha indignação Contra a página E eu vou postar isso Na descrição Colocar a indignação Contra a página Da Vivendo Santos Pra chegar Até o administrador Porque assim Já mandei vários posts Pra ele É... Reclamando Assim Você chega no posto de Canteira Na Na Costa E a galera Toca ovo em você Você chega Você não fica com a moto ligada Você chega E desliga a moto E você liga a moto Quando você vai sair A gente não fica Tentando essa moto Ligada no posto A gente vai no posto de gasolina Pra parar Conversar Com os amigos E pronto Liga, liga a moto Mas você chega no posto Toda vez que alguém Vai sair com a moto Pra ir pra sua casa A galera Saca ovo Tá ligado? Isso é um absurdo Isso é um absurdo E isso É... Isso que nem fala A gente não sabe atacar O botão sem vista É... Eu já mandei post A nossa... Já mandei vídeo Postando a galera De meu rosto Já... Nossa Eu já... Várias vezes De entrar em contato Com essa página Já a página Não me responder Não gostava De indignação Não gostava O nosso lado A muita vida Então Você Administrador Da página De ver De canto Pare e pensa um pouquinho Vamos ver os dois lados da história Entende? Bom É isso aí Meus amores Vou ficando aqui naquim Vou fechando o vídeo já com esse assunto E é mais Se você também está indignado Com essa situação Deixa aqui nos comentários É... Compartilhe o vídeo Compartilhe o vídeo Para chegar até eles E é isso aí Beijo galera E é isso aí corona E é isso aí